Hey guys! Hoje vamos revisar ou rever o conteúdo da unidade 1 do nível 2 do Berlitz, que traz o seguinte objetivo, Describe Travel Plans. Muito prazer, meu nome é Luiz Chantri, sou instrutor do Berlitz, e hoje vamos ajudar você a falar sobre planos de viagem. Vamos lá? Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Só assim você aprende inglês de forma 100% gratuita, com o melhor método de aprendizado de idiomas no mundo. Hey, Julio, are you planning to travel soon? Yes, Luiz, I am traveling next week. Great, where are you going to? And when are you leaving? I'm going to Buenos Aires with my family. We are leaving on Friday. Buenos Aires is a great city. How are you guys getting there? We're taking a flight from Guarulhos next Friday. The flight is about four hours long. Then we're getting an Uber to the hotel. How many days are you staying there? We're staying in Buenos Aires for five days and we're visiting many sites. Do you know Buenos Aires, Luis? No, I'm planning to go there sometime next year. Don't forget to try the great restaurants, the Tango Shows, and they have wonderful wine too. Ah, by the way, are you visiting La Bombonera? We're going to many restaurants and La Bombonera? Wow, great tip. I'm adding that to my plan now. Have a nice trip, Julio. Safe travels. Well, pessoal, por hoje é isso. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Treine, repita, faça com que isso seja parte de você. Não se esqueça de deixar um comentário com sugestão de conteúdo para o próximo vídeo. Até a nossa próxima mini class. See you.